Hoje, dia 18 de fevereiro, a igreja celebra São Teotônio. Ele nasceu em Ganfei, Portugal, no ano de 1082. São Teotônio recebeu uma ótima formação, primeiramente junto a um convento beneditino de Coimbra. E depois, ao ser assumido por seu tio Crescêncio, bispo de Coimbra, ele foi correspondendo à graça de Deus em sua vida. Com a morte do tio, dirigiu-se para Viseu, onde terminou seus estudos básicos e recebeu o dom da ordenação sacerdotal. Homem de oração e penitência, e centrado no mistério da Eucaristia, e peregrino, fez duas viagens à Terra Santa, que muito marcaram a sua história. Até que os cônegos de Santo Agostinho pediram que ele ficasse ali como um dirigente, mas em nome da obediência, ele não poderia fazê-lo, uma vez que já ocupava o cargo de prior da Sé de Viseu. E no retorno, abriu mão desse serviço e se dedicou ainda mais à evangelização. Ele já era conhecido e respeitado por muitas autoridades, inclusive o rei Afonso Henriques e a rainha Dona Mafalda, que por motivos de guerra, acabaram retendo muitos cristãos. E ele foi interceder em prol desses cristãos. Muitos foram libertados, mas o santo foi além. Como já tinha fundado, a pedido de amigos, a nova ordem dos cônegos regulares, sobre a luz da Santa Cruz, aos pés do mosteiro, ele não só acolheu aqueles filhos de Deus, mas também pôde mantê-los como um verdadeiro pai. No mosteiro, ele era um pai, um prior, não só por serviço e autoridade, mas um exemplo refletindo a misericórdia do mistério da cruz do Senhor, refletindo seu amor apaixonado pelo mistério da Eucaristia. Mariano e devoto dos santos anjos, ele despojou-se e se retirou em contemplação e intercessão. Foi assim que, em 18 de fevereiro, esse grande santo português, no ano de 1162, partiu para a glória. Peçamos a intercessão de São Teotônio para que possamos glorificar a Deus pela obediência, sempre voltando-nos para os mais pequeninos. Portanto, nesse dia, que ele interceda por nós. São Teotônio, rogai por nós. São Teotônio, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto